Salmo 140 Protege-me, Senhor, das mãos dos ímpios. Protege-me dos violentos que pretendem fazer-me tropeçar. Homens arrogantes prepararam armadilhas contra mim. Perversos estenderam as suas redes. No meu caminho, armaram ciladas contra mim. Eu declaro ao Senhor, Tu és o meu Deus. Ouve, Senhor, a minha súplica. Ó soberano Senhor, meu Salvador poderoso, Tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Não atendas aos desejos dos ímpios, Senhor. Não permitas que os planos deles tenham sucesso para que não se orgulhem. Recaia sobre a cabeça dos que me cercam a maldade que os seus lábios proferiram. Caiam brasas sobre eles e sejam lançados ao fogo em covas das quais jamais possam sair. Que os difamadores não se estabeleçam na terra. Que a desgraça persiga os violentos até a morte. Sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Com certeza, os justos darão graças ao Teu nome e os homens íntegros viverão na Sua presença. Amém. 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 Amém.